A França registrou 306 mortes em 24 horas pelo novo coronavírus, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira. Segundo a Direção-Geral de Saúde, o total de mortos por causa da covid-19 desde 1º de março subiu para 25.201. A pressão sobre as unidades de terapia intensiva continua diminuindo, com 123 pacientes a menos de covid-19, mas o número total de casos graves hospitalizados é de 3.696. As autoridades francesas planejam suspender progressivamente, a partir de 11 de maio, as medidas de confinamento vigentes desde meados de março. Também nesta segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou que os Estados Unidos não tivessem participado de uma arrecadação de fundos para combater o novo coronavírus. Uma conferência de doadores organizada online pela Comissão Europeia levantou 7,4 bilhões de euros, o equivalente a 44 bilhões de reais, para financiar o desenvolvimento de uma vacina contra a doença. E aí Obrigado.